Isso aqui já vai ser uma revolução na sua vida. Por quê? Você vai começar a perceber que não é fazer algo a parte da sua rotina. Não é eu parar a minha vida pra ir na minha aula de francês. Então por que MMS? Se você tem a sensação de que você não consegue trazer o francês pro seu cotidiano, é porque você não parou pra organizar o seu cotidiano e entender que a língua francesa cabe aí. O objetivo da aula de hoje é que vocês não tenham mais essa sensação de que vocês não tenham a oportunidade de ativar o francês de vocês. E por isso eu preciso voltar a fazer a diferença, que os meus alunos ativadores sabem bem, entre ativar e aprender o francês. Muitas vezes as pessoas me falam, Elisa, eu tô estudando francês. E ao dizer isso, eu geralmente sei que esse estudo se dá de uma forma muito passiva. Muitas vezes ou as pessoas, sei lá, vão pra uma aula de francês uma ou duas vezes por semana e aí só tem contato com o francês naquele momento. Ou então as pessoas compram vários livros, começam a seguir um monte de gente pra tentar aprender francês e aí fica completamente perdido com uma overdose de informação. Pra que a gente consiga otimizar o francês na sua rotina e que você não fique com essa sensação de ou estar muito confuso ou confusa com tanta informação ou então não saber nem sequer por onde procurar a informação, a gente precisa aprender a ativar o francês e não aprender de forma passiva. O que seria ativar? Eu tenho uma abordagem ativa no meu francês. Eu não vou até o francês. É o francês que vem até Elisa. É o francês que vem até cada um de vocês. Porque vocês falam português. Vocês estão aqui assistindo essa live porque vocês falam português ou no mínimo espanhol. E o português e espanhol vem do latim, assim como o francês. Então a gente tem a possibilidade, você não vai ter que aprender toda a lógica da língua. Muitas coisas a gente consegue aprender por semelhança, por ativação. E aí você precisa aprender essa técnica. E dentro dessa técnica, você tem que entender que não se trata de estudar de uma forma quadrada, uma ou duas vezes por semana e não ter contato no resto do tempo com o francês. Porque é isso que faz com que você sinta assim Ai, não tenho tempo de ir lá na minha aula. A sua cabeça tá funcionando de uma forma muito tradicional. Como se você só aprendesse algo indo para a escola. Como a gente ia para a escola antigamente, passando seis horas, oito horas lá dentro. Eu vejo muita gente achando que precisa de cinco, de sete anos pra conseguir falar francês em um nível que te dê total confiança e naturalidade. Porque quando você consegue se comunicar com naturalidade, isso vai te trazer confiança na hora de se comunicar. O que é MMS? MMS é uma sigla que quer dizer matin, que significa em francês manhã. Agora, o segundo M é midi. Midi significa em francês meio-dia. Mas eu vou usar aqui midi pra me referir à tarde, tá? Porque em francês pra eu falar tarde, eu falo après midi. Depois do meio-dia. Então, quando eu falo midi, eu tenho essa referência de que vai ser no período da tarde. Matin, midi, a última letra, é soir, que significa noite. Então, essa sigla, manhã, tarde, noite. Se fosse em português, seria MTN. Então, como que eu aplico MMS? O que significa isso? Significa que eu preciso ter contato três, quatro, duas horas por dia com francês? Não necessariamente. Isso quer dizer que o francês cabe na sua rotina, mesmo que você seja a linha de frente do Covid, que você tenha vários filhos, várias tarefas no seu dia-a-dia. Mas, ainda assim, dá tempo de você incluir o francês na sua rotina de uma forma leve e prazerosa, pra que você não deixe a sua vida passar, sempre deixando pra depois os seus sonhos. Inclusive, mesmo no Netflix, tem umas séries incríveis em francês. E isso pode fazer com que você aprenda muito francês. Só que, é claro, você tem que ter uma abordagem ativa. O que seria, então, essa abordagem ativa? Aprender é aquela pessoa que fica esperando o professor ou a professora vomitar conhecimento, vomitar informação, como se você fosse absorver tudo aquilo e pronto, aquilo é seu. O que acontece com essa pessoa? Ela sai da aula, se aparece alguém falando francês na frente dela, falta só ela, sei lá, virar fumaça, de tanta vontade de sumir que dá. Às vezes, também, aqui tem que tomar um cuidado, porque no MMS, eu não quero que você tenha contato com o francês três vezes no dia, estudando gramática. E, muitas vezes, quando a gente se sente aplicados, bons alunos, etc., o que a gente faz? A gente estuda de forma formal. E isso também não vai te dar naturalidade. Como, então, eu posso ter três pontos de contato com a língua francesa sem sofrimento? Porque eu sei que você não tem tempo para parar e sentar numa mesa com o seu caderninho três vezes por dia, uma hora cada vez. Se você tiver esse tempo, maravilhoso. Agora, se eu não tenho, o que eu faço? Então, você vai pensar sempre que você vai ter uma meta de ter esses três pontos de contato com a língua francesa por dia. De manhã, de tarde e de noite. Não precisa ser um horário fixo. O que você precisa é se comprometer a ter contato com a língua. Olha que eu não estou falando de você estudar a língua. Eu não estou falando de você pegar um livro e ficar preenchendo vacuna. Eu não estou falando de você, obrigatoriamente, participar de uma aula de francês. Eu estou falando de você viver a língua francesa. Então, eu tenho uma primeira pergunta aqui para fazer para vocês. O que você mais ama fazer na vida? Então, vocês estão colocando aqui várias coisas diferentes. Desde ficar com a família, viajar, cozinhar, dormir, comer. Enfim, cada um tem uma coisa que mais ama na vida. Essas coisas que vocês falaram, ler, cozinhar, dormir, viajar, passar tempo com a minha família. É isso que tem que começar a acontecer em língua francesa. Por quê? Se você gosta de fazer isso, você vai ser mais estimulado a manter o seu contato ativo com o francês a partir dessas coisas. Então, você está percebendo? Eu não estou falando que o MMS é você usar apenas gramática. Você vai aprender vocabulário, sair decorando listas de vocabulário. Isso não vai fazer você se sentir à vontade no idioma. E eu sei que você quer se sentir à vontade. Então, a segunda pergunta é desenhe a sua semana. Como não vai dar tempo de a gente desenhar a sua semana inteira, eu vou pedir para você desenhar o seu amanhã. A gente vai partir desse exercício de um dia. Para mostrar para você como você vai encontrar que momento que você vai usar para ter contato com a língua francesa. Eu vou fazer uma pequena tabela. Horários. Então, vamos dizer assim. Eu acordo normalmente às seis e meia da manhã. Só chega a pessoa para me ajudar a ficar com o meu filho às dez horas da manhã. Dez e meia da manhã eu já tenho reunião. Então, eu vou colocando aqui as minhas tarefas, tá? As coisas que eu não posso mexer. Você vai colocar aí que horário você começa a trabalhar. Ah, eu começo às oito da manhã. Começo às sete da manhã. Começo às dez da manhã. Coloca para você. É a sua realidade. O que acontece depois dessa minha reunião? Essa minha reunião dura mais ou menos uma hora. Só que ao meio dia eu saio para treinar. E aí eu chego aqui de volta aproximadamente umas treze e trinta. Só que treze e trinta, o que que é? Banho e almoço, né? Não vai dar para eu ficar o resto do dia sujinha. Às quatorze e trinta eu já tenho mais reunião. Amanhã, no caso, às quinze horas, eu vou gravar podcast. Então, às dezesseis horas eu vou preparar a live. E às dezessete e vinte eu tenho live com vocês. Quanto mais você deixar detalhado como é a sua rotina, melhor. E eu sei que pode parecer no momento que eu não tenho tempo nenhum, né? Tenho aqui sete horas, café da manhã, Téo. Oito horas da manhã, banho, Téo. Tenho que dar banho no Téo. Tenho que arrumar o quarto. Tenho que pôr a louça na máquina. Aí eu tenho que ficar com o Téo até às dez da manhã. Chega a Carol, porque é a menina que cuida do Téo. Aí, dezoito horas, chega o Téo de novo. O que que eu preciso fazer? Jantar. Então, eu vou pôr barra, fazer jantar. Porque ele janta às dezenove horas. Vinte horas, banho no Téo. Aí, agora eu tô com um problema extra, que eu não consigo fazer meu filho dormir. Ele tá indo dormir dez e meia, onze horas. Eu tento fazer as coisas cedo, mas não dá. Então, ó, vou pôr mais três linhas aqui. Isso aqui, o que eu tô falando pra vocês, já falei, vou repetir. É a minha rotina. Você vai criar a sua rotina. Você vai colocar aí os horários, você vai colocar as coisas. O que que eu começo a perceber? Existem algumas dessas minhas tarefas, que são tarefas que não exigem a minha atenção 100%, a minha mente 100% conectada. O que que eu quero dizer com isso? Olha, quando eu tô em reunião, eu não posso estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu tô fazendo podcast, eu não posso estar fazendo duas coisas ao mesmo tempo. com a live, eu não posso preparar a live ou dar a live, eu tenho que estar concentrada naquela ação pura. Mas, existem algumas coisas que a gente faz na nossa rotina, que eu posso ter algum contato com a língua francesa de uma forma mais livre. Por exemplo, enquanto eu tô tomando café da manhã com o Téo, eu poderia incluir, neste momento do meu dia, música em francês. Eu poderia incluir, neste momento do meu dia, ler um artigo de jornal em francês. Porque o Téo pode estar tomando café da manhã, ou no banho dele, né? Ou no meu banho, na hora que eu tô me maquiando. Posso colocar um tutorial de maquiagem, olha lá, um segundo momento que dá pra eu trazer a língua francesa. Aqui também, vocês vão ver que se eu começo a olhar com mais atenção, na verdade, na minha rotina, eu vou pôr aqui que eu vou dormir 11 horas. Vou dormir. Mas aqui também, né? Eu poderia ler, eu poderia ver vídeos, eu poderia fazer outras coisas. Então, nesse momento aqui, eu também poderia incluir a língua francesa. Então, ponto importante. Se você olhar, mesmo a minha rotina aqui é bem cheia, existem esses momentos em que você tá se arrumando, em que você tá cozinhando, em que você tá se locomovendo. No meu caso, eu trabalho em casa, então eu não tenho a locomoção. Mas se eu fosse até o meu trabalho, ou até a minha faculdade, ou até algum lugar, ou até o banco, esse tempo de locomoção, ele também poderia ser um tempo útil pra eu estudar. Então, eu quero pôr aqui o ponto 3, é anote os tempos mortos. E o que eu chamo de tempo morto? É isso que eu anotei aqui em amarelo. É quando, no fundo do fundo, eu poderia fazer outra coisa ao mesmo tempo. Então, os tempos mortos são momentos em que eu poderia aproveitar que estou fazendo algo para ouvir ou ler francês. Isso aqui já vai ser uma revolução na sua vida. Por quê? Você que fica só assistindo a linha de francês. Você que fica só preenchendo lacuna de francês. Você precisa viver a língua francesa. Vai fazer uma receita? Procura uma receita em francês. Quero fazer lasanha. Eu sei que lasanha não tem nada a ver com a França, mas procura receita em francês. Isso vai fazer diferença pra você. Se você gosta de fazer exercício, por que você não começa a procurar gente no Instagram, no YouTube, que ensine a fazer exercício em francês? Gosta de me maquiar? Procura tutorial em francês. Então, essas coisas vão fazendo com que você aprenda muito vocabulário. tenha muito contato com a língua francesa. Muito. Por quê? Você vai começar a perceber que não é fazer algo a parte da sua rotina. É justamente você trazer o francês pra sua rotina. Não é eu parar a minha vida pra ir na minha aula de francês. É que o francês faça parte do meu dia a dia. Então, por que MMS? Porque se você olhar a minha rotina, que eu desenhei aqui pra vocês, ó. No fundo, no fundo, eu consigo encontrar o momento de manhã, às sete horas da manhã. Eu consigo encontrar o momento no período da tarde, que poderia ser na hora do meu almoço. Poderia ser na hora que eu tô tomando banho e me arrumando. Poderia ser qualquer um desses momentos. E consigo encontrar até dois momentos à noite. Ou durante o meu jantar. Ou à noite antes de dormir. Então, essas coisas fazem muita diferença. Se você tem a sensação de que você não consegue trazer o francês pro seu cotidiano, é porque você não parou pra organizar o seu cotidiano. E entender que a língua francesa cabe aí nessas brechas. O que eu posso trazer aqui? O pessoal já tava dando dicas. Mas eu vou colocar aqui materiais para MMS. Que materiais? Eu recomendo aqui o jornal Le Monde. O jornal Figaro. O jornal Le Monde Diplomatique. Você pode procurar o jornal que te interesse. Mas você também pode pesquisar sobre aquilo que você se interessa. Pode ser qualquer assunto. Por exemplo, tem um jornal que se chama L'Equipe. Que é especializado em esporte. Principalmente futebol. Então, se você gosta, maravilha. Apps em francês. Por exemplo, outro dia, apareceu no meu celular. Eu tô fazendo jejum intermitente. Então, apareceu aplicativo de jejum intermitente. Alguém aqui, Neto Tamiris, tá falando de meditação. Então, pensa aí. Dieta. Começar a pesquisar. No fundo, não é dieta. É você pesquisar em francês. Aonde? No Google. No seu amigo Google. Ao invés de você procurar a palavra que você tá pesquisando. Ou no YouTube. A palavra que você queria pesquisar, sei lá. É... Cara, eu quero aprender a costurar. Ao invés de você pesquisar costura em português. Pesquise costura em francês. Couture. Aí você vai ser obrigado a procurar aquela palavra. Você vai começar a consumir aquele conteúdo naquela palavra. E isso vai fazer total diferença. Ah, de manhã, eu tô com meu filho. Eu não vou ficar lendo alguma coisa em francês. Coloca a música em francês. Tem gente que falou que a coisa que mais gosta é passar tempo com a sua família. Então, se você gosta de passar tempo com a sua família, por que você não traz a língua francesa para a sua família também? Músicas infantis, músicas de adulto, filmes em francês, né? Isso tudo faz parte. Então, músicas, filmes, séries, YouTube. Sempre pensando que não é algo além daquilo que você gosta. O que a gente tem que ter em mente? Quando a gente vai aprender um idioma, quando a gente vai aprender francês, a gente tem que ler, ouvir, falar e escrever. Essas são as competências que a gente precisa treinar ao aprender um idioma. E não tem uma, ficou com esse símbolo aqui, mas não tem uma mais importante do que a outra. Porque você só vai ter domínio total sobre idioma quando você tiver domínio sobre essas quatro competências, tá? Como que eu vou ler? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou falar? Como que eu vou escrever? E aí, o falar é onde a gente vai treinar principalmente a pronúncia, tá? Ler ficou fácil. É só eu ler jornal, ler as descrições de coisas no Instagram, no YouTube. Então, ler é relativamente fácil. Posso pegar um livro, posso pegar uma poesia, né? Tem gente que falou que gosta de escrever poesia. Ouvir, eu posso ouvir podcast, eu posso ouvir o jornal. Inclusive, procure o Jornal de Française Facile. Então, você consegue ouvir podcast, música, etc. Escrever, agora eu vou dar a dica sobre escrever. O que você pode escrever? Começar com uma coisa muito simples. Começar escrevendo todas as palavras novas que você aprende. Então, a cada palavra nova que você aprende, você escreve no seu caderno. Então, o que você tem que fazer? Começar a criar esse hábito, mesmo que seja primeiro, com pequenas palavras. Todos os dias à noite, antes de dormir, por exemplo. Ou todos os dias de manhã. Ou todos os dias no almoço. Mas criar uma rotina. Aí você vai começar assim. Pegar e escrever as palavras que você aprendeu hoje. Escrever as frases que você aprendeu hoje. Você já vai estar, mesmo que seja copiando uma palavra, você já vai estar começando a criar o hábito da escrita. E aí, fica mais fácil você passar para mais um passo, mais um passo para uma frase, para um texto, etc. E aí, chegou a hora de treinar a fala. Como que eu melhoro minha pronúncia usando o MMS? A questão é a seguinte. Tudo o que você ler, a partir de agora. Tudo o que você encontrar escrito em francês, você vai ler em voz alta. Mesmo que você, no começo, esteja falando errado. É importante que você tente se colocar em ação. Então, isso é fundamental. Ok? Deu para entender como que vocês vão trazer o francês para o seu dia a dia? Aqui a gente desenhou um dia. Só que hoje mesmo, você pode desenhar a sua próxima semana inteira. E aí, fazendo esse desenho da próxima semana inteira, você vai ter clareza de que todos os dias é sim possível que você coloque o francês no seu cotidiano. E aí, fazendo esse desenho da próxima semana inteira, você vai ter clareza de que todos os dias.